Salve galera, salve, o que é que fala o Nicos aqui com mais de vocês Galera, assim a gente é mais um episódio na série de Silent Hill 3 E bom, no último episódio a gente conseguiu uma corda que a gente vai usar agora, neste momento Que a gente conseguiu usar um macaco Aquela coisa que a gente usa pra levantar o carro, né A gente usou isso para abrir o elevador, né Que não tá aqui, tá aqui desse lado aqui, ó Então nesse episódio a gente vai descer Pra este lugarzito aqui E vamos ver o que a gente vai encontrar lá embaixo, né mano Fé no pai que o inimigo cai Partiu Usei a corda Desistiu usar a corda para descer? Sim Só não cai lá embaixo, cara Se você cai você morre, cara Como que é o nome dela mesmo? É... Ai meu Deus, esqueci o nome da mina, véi Nossa, sério mesmo, esqueci o nome dela E agora? Tá, não é importante o nome dela por enquanto Ok, a gente desceu aqui Temos várias portas para investigar agora Tá, aperta o botão, mas nada funciona Alright Tem um save game ali Já que eu já salvei agora há pouco Então nem compensa salvar agora Ah, não compensa não, vai depois eu salvo Tá É... Ué Ué Ufa Que faz... Que que é? Que fastidio subir essa cuerda Por agora eu vou dar uma olhada nesse andar Nossa, ela falou em espanhol do nada, véi Que louca Ok Vamos ver essas outras portas, né Banheirinho tá fechado Quebrado, na verdade, né Fechadura Fechadura está quebrada também Só não sei esta a porta desse lugar Quebrada Aberto Boa Tá, eu não faço a menor ideia do que a gente vai ter que encontrar aqui, cara Esta é a recepção Tem catálogo por toda parte Carne seca Uma estátua de cachorro Parece real o suficiente para morder Tá louco? Há um sofá aqui Está realmente velho Fechadura está quebrada Tem uma cama Não tem nada debaixo dos lençóis Fechadura está quebrada Aqui Nossa, só vim pegar a carne seca, então? Eu acho que não, hein Tem essa porta aqui Que eu não tinha percebido Ah Ok O que que tem aqui? Abaixou de asas de flor Não precisa de tudo disso Lá embaixo tem mais itens à mostra Não tenho tempo para me preocupar com isso Hum, desculpa aí Nossa, tem um banheiro aqui, véi Uma banheira, na verdade, né Tem uma mancha vermelha escura no fundo Será sangue? É apenas para amostra Não é para ser usado Nossa, está tudo sujo assim Caralho, que nojo Aqui está aberto Ah, ok, mano Estou perdidão, hein Ai, eu sabia É a importância Tadinha, mano. Caramba, velho. Pelo jeito, você está sendo invadido pelo outro mundo. Por um mundo onde os delírios do pesadelo de alguém vêm à vida. Ah, não, de novo não. Ela fez isso também! Quando ela falou, ah, de novo não, é a mesma coisa que eu penso quando eu venho para esse mundo. Eu giro a manivela, mas não sai nada. Filha da... Hum... Cara, eu não gosto de vir para esse lugar, velho. Sério mesmo, cara, eu fico com... Um cagaço, cara. E olha que tinha a porta lá que eu nem vi, né, mano? No mundo normal. Agora já foi, né, Danice? Uma boneca, legal, numa cadeira de rodas. Muito... Legal de se ver. Essa coisa tem... Com aparência de múmia na cadeira de rodas, é apenas uma boneca. Ou... Não é? Você está me deixando preocupada. Me pergunta o porquê. E por que há uma cadeira de rodas nesse apartamento? E por que aquela boneca? Muitas perguntas... Poucas... Ai, cara! Ai, meu Deus, que que... Mano. Vem pro... Vem pro fight pra você ver, vem. Vire homem. Desgraça. Nossa, você não tem nada a opinar sobre isso? Um... Bicho... Cabuloso aqui... Com uma boneca na mão? Você não tem nada de... De... Ok. Sai, Gnara. Vamos continuar, né? Cê é louco, mano. Velho, por um segundo eu achei que era o parame de Red, cara. Ai! Sai! Esse bicho no chão, velho. Do nada. Qual foi? Tem nada aqui? Não, vejo nada. Ó, tem alguma coisa aqui. O que que tem aqui? Encontrar a santa. Matá-la? Essa sou eu? Quem teria tirado essa foto? É realmente arrepiante. Quem quer me matar, mano? Cê tá ficando louco? Tá trancada. Ok. Vou aproveitar que a gente tá aqui, mano. Já que a gente deu um avanço imenso. Ahn... Vou aproveitar pra salvar. E... Nossa, mano. 2 horas e 50 de jogo. Aí sim, hein? Aqui tá aberto. Ah, mano. Quem que será que deu... Será que tirou aquela foto, né? Primeiramente. Quem quer me matar, mano? Heather. É assim que te chamam agora, não é? E quem é você? O nome é Vincent. Jamais se esqueça, está bem? Eu estou do seu. Se você diz, mas como eu vou saber se você não é aliado dela? Ela? Se refere a Claudia? Por favor, não me associe a essa mulher. Ela sofreu uma lavagem cerebral por conta daquela bruxa velha. Aliás, bruxa velha é um pouco desrespeitoso. Afinal, ela era sua mãe. Minha mãe? Ao que se refere? Você não se lembra. Ah, então o Harry não te contou nada. Acho que ele te escondeu a verdade pra te manter do lado dele. Ah, faz sentido. Ele é um cara bem ardiloso. Não fala assim do meu pai, tá me entendendo? Desculpa. Me perdoe. Por favor. Se acalme. Como você conhece meu pai, afinal? Eu sei de tudo. Eu também sei sobre o seu passado. Então me diga o que está acontecendo. Nem isso você sabe. É por isso que eu estou perguntando. Se você sabe de tudo, me diz um meio de pôr um fim nisso tudo. Ah, ainda não. Por que você não aproveita um pouco mais? Aproveitar? Eu sinto que eu vou enlouquecer. Esse lugar não te afeta em nada. Ah, eu me sinto bem à vontade aqui. Eu acho muito... Fascinante. Espere, não terminei de falar. Eu sabia que você era uma linhada dela. Mas por que acha isso? Tem algo de errado com você também. O quê? Não! Mano, vocês perceberam alguma coisa? Ou é só eu que estou ficando louco? Tá, ele é Vincent. Tá, até por aí tudo bem. Ele falou que eu sou filho do Harry. Harry Mason, mano. Velho, será velho? Será? Não é possível. Tá, há um livro de química do ensino médico aqui. Quando você diluir uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio em dióxido de manganês, oxigênio será produzido. Embora o oxigênio não queimará sozinho, ajudará a que outras coisas queimem. Mano! Não pretendo entrar nessa sala aqui desse jeito estranho está lá. Mano! Mano! Heather... Eu tinha esquecido o nome dela, né? Mas cara... Será que a Heather é filha do Harry Mason? Mas e a Cheryl, mano? Tipo... Tá, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas... Ai! Vocês perceberam que ele falou que... Acho que ele disse alguma coisa sobre nenhum próprio nome e ela sabe? Que ela é assim que ela se chama agora, na verdade. Ele disse isso, não foi? Mano, eu tô... Eu tô em choque. Eu tô jogando com a Cheryl. Ela parece com a Cheryl. Lembra que eu falei no primeiro episódio da série, mano? Que ela parecia com a Cheryl. Cara... Será, mano? Cara... Será, mano? Eu tô em choque. O meu Deus. Tá. Bom... Eu voltei aqui, mano. Porque... Eu vi no mapa que tinha uma coisa pra gente... Tinha que aparecer uma parte que não completa, mas... Tá assim mesmo? Então, vim aqui à toa. Caramba, mano. Será, velho? Mano, se for isso que eu tô pensando, vai ser muito louco, velho. Ai, sei lá, sei lá. Levanta, levanta, levanta. Toma. Sai, mano. Quebrado. O fechadura tá quebrado também. Ok. Sai, mano. Mano, deixa eu dar uns tiros nesses caras aqui, velho, que eu tô perdendo coisa à toa, né, velho. Reload não, ó. Fake. Ah, velho, para, mano. Já sei. Deixa eu dar um... É, usar isso aqui. Colocar a carne seca aqui. Deixa eu dar um reload. Volta pra pistolinha. Tá, a carne seca não funcionou pelo jeito. Fechadura tá quebrada. Mano, pra onde que eu vou, velho? Calma aí. Tem uma porta aqui. Vamos ver. Ah, aqui tá aberto. É um elevador esse aqui que eu entrei? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita. É, um elevador. Puta merda, pra onde que eu vou? Estou no segundo andar. Vamos para o primeiro? Sei lá. Estamos no primeiro andar. Eu estou... Estou sentindo que eu vou ter que explorar bastante agora no mapa, cara. Porque agora que o negócio tá funcionando... Ventilador? Ventilador não, é. Elevador. Temos coisas novas para... Identificar. Verificar. Explorar. Sendo assim... Partiu continuar investigando, né? Essa registradora está quebrada. Tem dinheiro que está parado por todas as partes. Olha o gordão aqui, ó. Guardão, tu não me deixa em paz, hein, cara. Toma! Nossa, acho que não foi uma boa ideia ter feito isso, né? Calma aí. Nossa, você corre! Sai! Mano, você levanta... Você veio rápido pra cima de mim, leque. Trouxa! Calma! Paciência, gordão! Ih, gordura! Ai! Pera, 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 pera! Tá bom! Ai! O que mais tem pra cá? Nada! Vão vazar, então! Gente do céu! Mas, nossa! Nossa, galera! Como assim, mano? Opa! Eu peguei alguma coisa aqui, né, velho? Tá! Fígado de porco. Estava na geladeira do bar. Tenho que fazer algo com isso antes que estrague. E eu peguei... Cartuxa para escopeta. Combinar? Tá bom, mano. Tá bom, mano. Ok. Vamos continuar, então, né, mano? Eu não tenho ideia alguma do que a gente vai ter que usar... Onde a gente vai ter que usar isso, na verdade. Tanto a... Tanto a... A... O figuro de boy. Quanto esse item que a gente pegou também, que é o... Oxidante. Não faço a menor ideia de onde a gente vai ter que usar isso, por enquanto, né? Então, o que nos resta é... Continuar dando uma olhada por aí, né, cara? Está trancada. Beleza. Talvez a gente encontre uma chave para abrir aquela porta. Ou talvez a gente abra ela pelo outro lado, né? What the fuck, mano? Ok. A gente pegou alguma coisa aqui. Era uma vez um monstro que vivia nos portões de um vilarejo. Era um monstro muito mal, que dava muito medo. Ele pegava pessoas e as mastigava com seus enormes dentes. Os moradores tinham medo do monstro e ninguém ousava se aproximar dos portões. Todos estavam presos dentro do vilarejo. Quando o rei ficou sabendo disso, mandou chamar seus cavaleiros. Os cavaleiros cavalgaram, dispostos a derrotar o monstro. Ha! Tome isso! Suas espadas cortaram e suas lances brilharam. Mas o monstro não morria. O monstro arremessou os cavaleiros em sua boca, um por um, com o cavalo e tudo. O que o rei ia fazer? Ele ficou inquieto e se irritou e bateu os pés. Mas não encontrou nenhuma solução. Pouco depois, a sacerdotista do vilarejo veio do castelo. Veio ao castelo, na verdade. Ela era uma pessoa muito boa e amável. O rei pediu que ela derrotasse o monstro que guardava os portões. O livro está rasgado. Falta o resto. Lembro de ter lido há muito tempo. Acho que peguei emprestado de alguém. Mas não me lembro como acaba. Será que não lia a história do início ao fim? Esse é o monstro daquele livro? Se for melhor... Se for, melhor eu ter cuidado. Ele pode me engolir de uma vez. Embora eu nem via onde fica a sua boca. Bom, eu acho que... Todo mundo pensou nisso também, então... Vamos ver se funciona. Tá. Gastei munição à toa. Deixa eu ver... Tá. Que? Que dor. Ah, eu pulei o bagulho sem querer, mano. Tá. Temos um... Um monstro aqui na frente. Então, vamos voltar, galera. Pro elevador. E ver o que a gente encontra nos próximos andares, né, mano? A gente tava no segundo, aí agora a gente foi pro primeiro. Então, vamos retornar para o terceiro. Terceiro andar. Não dá pra ir. Quarto andar dá. Ok, 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 ok. Beleza. Estamos no quarto andar. Quartito andar. Iremos andarmos. Até encontrarnos alguma cosita. Ok. The books on the table. Elevador. Tem um elevador. Pula não, menina. Tá louco. Não vai dar uma de Jimmy Sunderland aí. Pro lado nada, né, velho? Ok. Nada pra cá. Está trancada. Aqui vai estar aberto, né? Trancada também? Então, não vou poder fazer nada aqui nesse lugar. Nossa, cara. Achei que ia estar aberto daquela porta. Nossa, sério mesmo? Caramba. Ok, então, né, mano? Nenhum daqueles itens que eu tenho vai funcionar ali. Então, nem adianta eu... Tentar usar... Tentar usar... Até porque nem sentido faz eu tentar usar aqueles itens lá. Tá, a gente estava no terceiro... Ah, eu vim pro sexto andar. Vamos pro quinto, então. Ah, não. Eu vim pro quarto mesmo. Não, pera. Nossa, eu tô bugado, velho. Não sei o que tá acontecendo, não. Vamos continuar. Tá, a gente tá no... Agora eu tô no quinto. Ah, então eu tava no quarto. Tá certo. Tá, estou no quinto andar. Nossa, eu buguei completamente agora. Oh my God. Tá, aqui tá o chão zoado. Temos portas que está quebrada. Ok. Aqui não dá pra gente passar também. Então vamos vir pra cá. Está aberto. Boa. All right, all right. Já escutei um bicho aqui, hein. Ouço, mas não vejo. Fechadura está quebrada. Mano, se for o gordão, eu tô ferrado, mano. Se for o gordão, eu tô ferrado, mano. Ah, esse é um bagulho estranho que eu não sei o que é. Realmente, eu não sei o que é isso. Reloade! Equipa. Isso aqui pode ser mais útil pra cá. Tô louco, mano Vocês não morrem, não? Não é possível, velho Sai, sai, sai Eu acho que eu tô morrendo, mano Eu tô morrendo Tô não, tô não, tô não Aê, abriu Caraca, eu meti bala nos caras, ele não morreu Tá, tem mais bicho aqui Tá trancado Trancado não, né? Tá Barrado ali, na verdade, né? Barrados no baile Mano, será que é da hora um baile funk, mano? Nossa, que pergunta besta Obviamente que não é Balas para pistola Ok Do nada o cara manda uma dessa, né? Caixa de fósforos Ok, temos os fósforos que dá pra gente usar No ocidente E tem um cigarro aqui aceso Mas não fome, galera Se engarra Se engarra o da canse Se engarra o da canse Ok Estava na sala de conferências de alguma companhia Parece que alguém Às vezes o apareceu de um se engarro Se engarra o da canse, mano Não use, cara Não fume, rapaz Tá, era só isso, então Que tinha pra cá A gente não consegue interagir com o cigarro Opa Sem mais cigarros para mim Eu parei de vez Ah, tá Então dava pra interagir, sim Você fumava, cara Pô, Heather Mas ela parou, viu? É porque ela sabe que se engarra o da canse Então, por isso que ela parou Eu te chamo de Heather, né? Mas eu devia te chamar de Cheryl Talvez Fica aí, né? Fica no ar Mano, será que é Cheryl, cara? Mano, mano, mano É que, tipo assim Eu zerei em vídeo também Silent Hill Shattered Memories Então eu me lembro da Do rosto da Cheryl Agora Eu acho que parece com ela A Heather Eu até falei no começo da série, mano Tinha o título abaixo do quadro A chama purifica tudo Por seus restos Uma pessoa encontrará o caminho ao paraíso Já vi esse quadro antes? Não, espere Nunca vi isso Mas parece familiar É, a gente viu no mundo normal, né? Só que Ela até reclamou falando que O título era Um pouco cabuloso Calma aí Eu já estive aqui É verdade, mano Já estive nesse local Me lembro, mano Eu não me lembro Mas, ok, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente continua aqui mesmo No próximo episódio Então, se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal também E compartilhar os vídeos E o canal Com seus amigos Para que o canal cresça bem mais E é isso, mano A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!